Salve galera, aqui é o Gito mais um vídeo. Hoje, 20 minutos de Tudown, teve atualização com um novo personagem, mudanças nas armas de Summon, o Ghost Friend, a Sight, tem a nova Magic Spirit e tal. E vamos lá, será que eu posso comprar a personagem direto? Ou eu posso? E como pode ver, eles mudaram o menu principal aqui, né? Eles colocaram de um jeitinho mais... Ah, tá mais bonito, eu diria. Comprei ela. Impeto, o nome da menina. Após 25 inimigos abatidos, você transforma em uma servo. Enquanto estiver aí na forma de servo, você é invencível e causa 100 de dano a inimigos que você passar por cima. O dano da forma de servo é aumentado pelo dano do seguidor e move speed. Tá, então... Ela é baseada em move speed e summon. O que que temos aqui? O que que estamos usando? Dano de disparo e do seguidor aumentado. Nice. Tem isso daqui, só que ele depende de ter somente um seguidor. Aí é foda, né? Eu quero mais de um seguidor nessa build que eu vou fazer aqui. Ah, vamos usar isso aqui, eu acho. É, isso aqui eu acho que vai ser o Magia Selvagem. Não sei se eu quero isso daqui ou isso daqui. Talvez o escudo alimentar seja bom. E isso daqui também. Isso aqui é melhor pra combar com... Isso aqui, né? O negócio de ter chance de queimação e congelamento sem nada, né? Mas eu quero aumentar o dano do seguidor. Então vamos assim mesmo. Escolher. Não tem arma nova até onde eu vi. Deixa eu voltar e ver a participação dela mesmo. Ah, é. Após a... Aí ninguém deu batido. Não é após... Não é após disparos. Eu acho que eu vou de metralhadoras duplas. É, escuro da nível 11. E... Ah, eu não gosto quando ganha de experiência reduzido, velho. Não gosto quando ganha de experiência reduzido. Isso aqui eu acho que caga um pouco no jogo. Eu acho que aumentar inimigo de dificuldade é melhor do que aumentar... É... Reduzir a experiência. Igual fizeram com o Brow Teto, tá ligado? Em vez de perder a experiência, o inimigo tem novas habilidades, novos inimigos, sabe? Eu acho que fica bem melhor nesse tipo de jogo. Porque a experiência... A grande experiência faz você ficar mais forte, né? E esse jogo, a graça, é ficar mais... Eita porra, eu virei uma reina. Um servo. Uh, mudou, olha. Agora não tem mais a Dagger. Agora é só a foice. Conjuro a foice mágica. A foice infringe maldição. Uh, dá move speed e... Dando de disparo, 10%. O dano da foice aumentado pelos bônus, só de dano de disparo. Tá bom, isso aqui eu vou pegar. Essa personagem é baseada muito em... Natal, né? É o... Lança mágica. Conjuro a duas lanças, mas eu tenho que pegar o ovo do dragão antes. Baseado no... Como é o nome do bichinho? É... A reina famosa do... Do Papai Noel? É o... É Rudolph? Não sei... É a... Você sabe qual que é. Do nariz vermelho. Alexa. Qual é a reina do nariz vermelho? A reina do nariz vermelho é de 1964, protagonizado por Benny My Richards, Burr Wives e Larry Denham. Tem uma duração de 47 minutos. Alexa, para. Alexa. Qual é o nome da reina do Papai Noel? O trenó do Papai Noel é puxado por nove renas. O nome das renas são... Rudolph, corredora, dança vina, empinador, rapu... Alexa. Para. É Rudolph mesmo. Ah, eu queria esse upgrade do dragão aqui. O que eu não tenho ainda. Ah, vamos de... Lança mágica. Pô, roubar esse negócio de vida vai virar uma reina, viu? Tô dando pra caralho e não... E não levo dano, pô. E quando eu destransformo, eu empurro eles ainda. Muito top. Que estranha essa lança, meio mal feita a animação. Ela vai igual um sei lá o que e volta. Uh, o que que é isso aqui? Dando conjurado aumentado. Seus seguidores causam o quantidade do seguidor aos inimigos nas proximidades a cada dois segundos. Uma malha mística. Aumenta o dano do seguidor 1% após que os segundos abatidos e... Cada 15 inimigos por um seguidor encontra um item de cura. Mas eu preciso disso aqui, velho, que é o dragão. Esse aqui eu vou pegar depois. Não tava escrito, mas deixa eu ver se tem sinergias novas. Fantasma, domínio da foice... Vai dar upgrade com um, né? Não tem mais um upgrade de seguidor? Deveria ter, pô, tá louco? Pelo jeito, eu não vou pegar nada de item de queimação, nem de congelamento. Então aquele meu upgrade, minha runa, vai ser bem inútil. OP, OP isso daqui. Lança mágica, corte mais 10 dano por causa do PV máximo que você possui. Ah, então é interessante fazer isso aqui com a build... O tanque. Mandar ser bem open fazer uma build de conjurados com a Diamond. A Diamond, ela dá pra fazer muito HP com ela. Tá com pouco inimigo, parece, velho. Manda mais, pô. Manda mais aqui, ó. Manda mais pra sua rena. Tá aqui, aumentar o dano no meu disparo de acordo com o dano no meu dragão. Que nem nasceu ainda, mas ele vai ser utilizado. Oh, esse personagem aqui tá quebrado, tá? Ela tem que ser nervada, essa boneca aqui. Tô sentindo ela bem mais forte que os outros personagens do jogo. Desviar, magnetismo. Pô, isso aqui é novo. Ganha um coração de alma. A cada 500 mil batidas, encontra um coração de alma. São convertidos para PV máxima, passando em segundo lugar, pode obtê-los. É interessante, hein? Mas eu quero maldição. Esse aqui eu vou fazer em algum outro build. Essa é a maldição da alma aí. Não, esse é o coração de alma. Deve até fazer uma build com muito HP agora com a Diamond. Nossa, derretido. Benção, natureza. Vai aumentar meu tamanho e meu move speed. E o dano no Conjurado. Meu Deus. Meu Deus, tá na minha renda. Meu Deus, eu sou um boss. Eu sou aquele boss que tem no jogo, tá ligado? Que é um viado cheio de negócio. Move speed, porque, né? Comba como é passivo. Nossa senhora, tô muito rápido. O foda é que eu não tô investindo nada nas minhas armas, né? Então, Conjurados. É com vocês, daqui a pouco. Vamos com o dragãozinho daqui puto, já. Pegou o segundo upgrade ou o terceiro upgrade? O dano de disparo, 10% do dano da foice. Aumentado pelo bônus de disparo. Esse daqui é move speed. O dano fosse mais aumentado pelos seus bônus de move speed. Ah, eu vou pegar o corta-vento. Tá com pouco bicho, parece. Pô, manda mais. Manda mais bicho quando virar reina. Eu devia muito ter pegado outro upgrade aqui fora da queimação, velho. Eu tinha que lembrar que eu não ia usar a queimação, velho. Olha, não tem inimigo no mapa pra eu matar. Essa lança tá muito mal feitinha, velho. Essa lancinha. A foice é maneira de ficar girando. Mas a lança, puta que pariu. Uh, treino de alma. A cada 400, encontra o coração de alma. Ah, você tem isso aqui na lança. Deve ser bom comprar o coração de alma, né? Vou pegar o coração de alma. Agora falta eu pegar o amigo fantasma. E talvez pegar o inseto elétrico, mas não sei. Olha lá. É briga de... É briga de reina. Vem cá, filho. No x1. O foda que empurra muito, né? Eu empurro ele pra fora da área do negócio. Foda-se. Move speed, mas eu vou ficar com o DPV nem fudendo. Dano de conjurado aumentado de 50% e ataque speed dele aumentado também. Pode é a recarga, né? Mas bora. Bora só de zoos, né? Não queria nenhum desses, cara. Eu vou pegar esse aqui porque esse aqui tem move speed, né? E agora traduziram. Não é mais dodge. É evasão. Move speed. Minúsculo. Isso aqui vai counterar a própria passiva que eu peguei. Bora, evasão. Nossa, três horas pra recargar. Puta que pariu, velho. Mas o conjurado tá como? Tá puto, filho. Não consigo sair da gaiolinha. Meu Deus, a recarga é muito lenta. Mas eu acho que logo, logo eu nem vou precisar atirar, né? Porque quando começar a conhecer mais bicho e eu tiver os conjurados matarem eles, é só pinto, né? Eu não precisava de velocidade de passo, né? Mas bora. Isso aqui é eu atirar sem perder mobilidade. Recarrega, recarrega, recarrega. Três horas recarregando. Virei uma renda. Pô, doze. O vento da aval conta... Ah, traduzido aqui também. Conta como pet? Não, né? Move speed e mais chance de dodge. Mano, enquanto eu recarrega, eu viro uma renda. Porque é tão lento recarregar que os meus pets vão atacar os inimigos, vão matar e eu vou virar uma renda. Olha, virei uma renda. Isso, eu nem peguei todos os pets ainda. Falta dois. Falta o fantasminha camarada e falta... Falta o inseto, né? Elétrico. O que que isso aqui faz com a coisa de pegar? O dano do disparo, o dano da foice e a manhã tá pro bom no seu disparo. Então, de tabela, o meu dragão... Tá upando o dano da minha foice. O bagulho do dragão dá o bagulho lá, deu... Deu dar dano do disparo de acordo com o dano do dragão. Olha, eu acho que eles deviam nerfar essa renda e bufar ao mesmo tempo. Quando eu sair da forma de renda, eu já recarregar a minha arma, tá ligado? Seria igual disso. Porque ela parece mais forte até agora, dos personagens, do que eu joguei, pelo menos. Será que o lugar fica menor? Olha isso daqui. Ah, bem legal o personagem dela. Ah lá, eu já transformei. Porque agora tá late game, né? Late game... Late game não, tá no meio do jogo. E começa a vir esse monte de inimigo de uma vez. Ah, cavaleiro da alma. Lança a mágica e ganha 15 danos a cada vez que você obter um coração da alma. Ótimo. Eu já obtive um. Acabei de obter um, inclusive. Não preciso nem jogar, nem atirar mais. Posso tirar a mão do mouse. Nem vou atirar mais. Ótimo. Não tem por que atirar. Vou fazer o raio só pegar isso daqui. Que é atirar mesmo, mas tá se fazendo atirar, né? Ah, tem por que atirar? elétrico cadê o fantasminha que eu não peguei até agora velho eu quero ele que mudaram ele bastante pelo que eu vi aumentar o ataque speed os carai o louco que é isso aqui prenezir ataque speed o conjurado em 30% velho que isso mano tem muito bom agora o jogo agora é focado em conjurado por que tá vindo muito desse porque eu tô cheio de conjurado nunca saberemos mas é roubado só que só conjurado a sua jogada faz conjurado bem todas as partidas eu não consigo recarregar que eu já transforma no nesse bichão aqui eu quero as três coisas aqui eu quero isso eu quero isso e eu quero isso vou pegar o amigo fantasma primeiro para finalizar os meus conjurados estou com 5 agora que bom como eu fico veloz pra caralho eu posso sair coletando tudo que eu quiser o jogo não lançou ainda tá essa aqui é a versão a versão 1 0.9 tá quase lançando o jogo quase 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 eu tinha eu tinha comprado um outro jogo dessa empresa aqui que faz esse jogo aqui é o spell demon book spell book sei lá é um jogo tipo esse aqui só que baseado em você ter um um grimório mágico e solta poderes mas o outro joguinho é muito ruimzinho tá esse aqui é esse aqui é maneiro para caralho mas o outro é muito ruim é poluído é mal feito é sem graça aí eu até pedi reembolso quando se o jogo melhorar eu compro de volta mas não é mais eu acho que tá muito ruimzinho é uma chifrada porra mal feito de alma Olha quanto coração de arma tem Nossa, eu destruí o boss, viado Chuva de pedra Enquanto tiver na forma de cervo, dispare automaticamente Bolas de neve Que causam 25 de dano Da sua forma de cervo Ô, louco Bolas de neve neles Eu não peguei nenhum upgrade de disparo, velho Ela não é boa com a medalhadora Porque esse jogo aqui, pelo que eu entendi Quanto mais bala você tem, mais demora pra essa barrinha aqui carregar Então, deve que ela ia ser boa com a shotgun Com o arco e flecha Com a besta, sacói? Seria mais otimizado O ataque speed continua aumentado Se os seguidores tem 500 chance de causar um raio atingindo os inimigos E A mesma coisa de ataque speed Só que vai pedir queimação Vou pegar queimação primeiro Uma coisa que eu acho Que o jogo tá atualizando direto Teve autorização Igual eu falei ali no começo do bagulho De perder XP Meio sem graça Por quê? Porque eles podem fazer o jogo ficar mais difícil de outras formas Sem perder a O negócio de você ficar poderoso, né? Pra mim, não sei vocês Mas pra mim é a graça jogar esse tipo de jogo aqui Vampire Survivors 20 minutos Sei lá Qualquer jogo desse estilo aqui Além de você montar uma build quebrada É você ficar poderoso rápido Se upar rapidão, tá ligado? Então pra mim O que que na minha humilde opinião De pro player gamer Dos jogos online De gamers Deve fazer Eles deveriam aumentar a dificuldade do jogo Trazendo novos inimigos Novos boss, né? Ou então melhorar o inimigo que tem atualmente Porque eles são todos muito fraquinhos, né? Eles só vêm aí de onde você E foda-se Não foda-se, na moral Eu queria isso daqui Mas acho que isso daqui Ah não Não é essa daqui, foda-se Não, eu acho que eles deveriam Trazer novos inimigos Novas dificuldades Novas mecânicas difíceis, tá ligado? Do que só Ah, você ganha menos XP Que eu acho que isso aí Mais trola do que ajuda, tá ligado? Vamos ver quando o jogo lançar Quais vão ser as mudanças Qual será o último piglete da rena? O último baúzão Pegar esse aqui de fogo no chão Não vou tirar mais Olha quanto coração eu tenho, velho Imagina esse aqui com a Thayamund O quanto que ia ser quebrado Ah, eu tenho um vídeo a fazer, né? Eu tenho que fazer um vídeo, né? Pelo jeito Porra, só veio o merda agora, hein? Só veio o merda agora, hein? A melhor coisa é esse aqui Não tô atirando mesmo? Futebol, futebol, rapaziada Ah, agora fudeu Tem pouco inimigo no mapa, velho Meu Deus, fudeu pra caralho Tem pouco inimigo no mapa Isso, vira rena Futebol, futebol, futebol Você sabe que você é OP Quando você joga a bola com o boss Olha isso, velho Ah, esse aqui não é baú Esse daqui é de upgrade de coisa Nossa, outro do mesmo? Eu não sabia que venha repetido Fudeu Eu não vou atirar nunca mais Mas o meu conjurado vai estar putão Vamos ver Eu quero só ver quanto que eu Vou demorar pra recarregar a arma Ah, F Virei a porra do Rudolf Vamos ver Meu Deus Pode Pode fechar o jogo já, velho Não dá pra tirar Vem, capiteiro, dádio Já virei o bicho de novo Uh, o que é isso aqui, velho? Feiticeiro fantasma O solete do amigo fantasma É um efeito de queimação Conceito de dano por segundo Também ativa seus efeitos Ao acertar Não tem nenhum efeito ao acertar É que é melhor Que eu vou provar todos os meus conjurados Não só o fantasminha Um pito Amigo cervo Conjura um amigo cervo Que ca... Oh, louco Eu botei um... Eu botei um cervinho comigo Cadê ele? Cadê ele? Que eu não tô vendo Ah, ele aqui, ele aqui, ele aqui Ele tá, ele tá puto Ele tá puto, meu amigo cervo Ele não vai embora? Eu achei que ele só ficava na minha forma de... Oh, ah, moleque Vem cá, Rodolfinho Seguidor pulsante Ou o feiticeiro Acho que eu vou pegar esse aqui Porque eu bufo todos, né? Tipo, tá ligado o que eu tô falando? Agora não tem nenhuma dificuldade Eu já matei todos os bosses do jogo O último boss é aquele pterodátil de merda Que não faz nada Então, aqui, ó Agora é só Rei de bosses Eu viro uma fucking rena Com 500 bilhões de HP E mato todo mundo Eles têm muito o que fazer Esse jogo ficar mais difícil Só que também, né? Igual eu falei Melhorar a questão de você ficar mais forte também Agora é só Atropelo Porra, eu tô no escuridão nível 11 E até agora Tá vindo um pouco monstro, parece Caralho Peguei roubado Eu não vou recarregar nunca mais Porque eu não consigo recarregar Eu viro a mulher de volta Começo a recarregar E viro o servo Vira um viado Aqueles Vai, amigo fantasma Por que eu não consegui pegar A sinergia ainda Essa aqui Ah, é o fantasma vingativo Pode crer Ah, eu joguei o negócio inteiro E não tô nível 40 ainda Ai, que chato isso Dá vontade de nem jogar A dificuldade nível 11, né? Mas tem que jogar Porque eu preciso Eu preciso Pegar a dificuldade de 15 Não queria isso Não queria isso Não queria isso E não queria isso Vai isso Eu vou fazer muito Depois eu vou fazer uma arma Com a Diamond, rapaziada Não queria isso Aqui, ó Dano conjurado aumentado Atax de conjurado aumentado Só que o dano de fora é reduzido Assim É um pouco ruim Porque meus conjurados Eles batem de acordo Com o meu dano também, né? Mas Acho que o dano Vai ser muito maior Do conjurado em geral Se bem que eu não preciso De dano mais, né? Aqui tá meio Eu só vou E atropelo todo mundo E não cheguei Nem 35 ainda Ai Isso aí De reduzir o XP Não é legal, tá? Não gostei Eu gosto de ficar Com níveis altíssimos Pegar um milhão De upgrades Ah, não cheguei no nível 35? Cheguei No final não cheguei Opa, ganhei um achievement Nimble Deve ser ganhar Com tantos De move speed Não dá Esse é o vídeo Muito legal A personagem nova Gostei muito dela Acho que foi a mais legal De jogar Mas ao mesmo tempo A mais roubada também Sinceramente Então é isso Deixa o seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Falou É nóis